E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito INSCREVA-SE e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu irei falar sobre a carreira e dinheiro dos Librianos. Espero que vocês gostem desse vídeo, tudo bem? Então é isso, vamos nessa! Para Libra, manter o equilíbrio e a harmonia é de extrema importância. Eles podem ser grandes líderes e também trabalharão duro para ganhar e merecer privilégios. A verdade e a justiça prevalecerão sempre na tomada de decisões. Parceria ou trabalhar em equipe é ideal para esta pessoa de caráter social. As pessoas nascidas sob o signo de Libra também são oradores muito convincentes e talentosos. Trabalhos que impliquem justiça como policial, advogado ou juiz são excelentes escolhas para Libra. Eles podem ter carreiras de sucesso como diplomatas, funcionários públicos, designs de interiores, compositores e designs de moda. Trabalhar em grupo não é um problema para Libra e seu forte senso de diplomacia irá ajudá-los na realização de quase todas as tarefas. Se você for a um shopping com Libriano, o melhor que você pode fazer é planejar tempo extra. Quando se trata de fazer compras, eles são muito excitantes. São muito talentosos no equilíbrio entre poupar e gastar dinheiro. Eles gostam de moda e boas roupas. Então você pode vê-los muitas vezes em alguns shoppings sempre. Bom, galerinha, este foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então eu já peço aí para vocês darem uma curtidinha nesse vídeo. E também peço para vocês se inscreverem no meu canal, tudo bem? Qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo, tá bom? Obrigado e beijão a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!